Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar o vídeo assim, com toca de banho, porque eu vim aqui mostrar pra vocês 5 máscaras pra você cuidar do seu cabelo no banho. Então mulher, você que fala que vive na correria, que tem filhos pra cuidar, casa pra limpar, vai trabalhar fora e não tem tempo pra cuidar do cabelo, isso não é mais desculpa, viu? Eu vim aqui então mostrar pra vocês máscaras que você pode fazer cronograma capilar no chuveiro mesmo. Então deixa eu tirar isso, senão vocês não vão me levar a sério. E eu separei então duas máscaras... Ai, minha luz vai queimar! Gente, que babado! Eu separei então duas máscaras de hidratação, duas de nutrição e uma de reconstrução, porque como reconstrução a gente faz menos vezes no mês, então eu separei apenas uma de reconstrução, todas com tempo de ação de 3 ou 5 minutos. Então enquanto você passa a máscara no seu cabelo e deixa agir, você vai se depilar, ensabuar o corpo, esfoliar o rosto, então dá tempo, viu? Isso não é desculpa não. A primeira máscara é essa aqui, que é a Reparação Total 5 da Euseve. Quem acompanha o canal tá cansado de ver essa máscara por aqui, tem que ser essa 5+, pra ser liberada, tá gente? A Total 5+, essa máscara, ela tem o tempo de ação de 5 minutos e ela repara então 5 danos, que é a quebra, o ressecamento, a opacidade, a rigidez e pontas duplas. E essa máscara, ela é super baratinha, vocês encontram em farmácia, em mercado. Essa aqui eu comprei, se eu não me engano, na farmácia, não lembro, mas eu paguei 15 e pouco, foi menos de 20 reais. Essa máscara aqui, ela é ótima e ela é liberada pras técnicas de low pull, então ela não tem parafina, ela não tem óleo mineral. Outra máscara de hidratação que eu gosto muito, inclusive esse aqui é o meu segundo pote, eu deixo até lá no meu chuveiro pra eu hidratar meu cabelo sempre, que é essa, a Hydra History da marca Left Cosméticos. É uma máscara de suflê de morango e o tempo de ação dela também são 5 minutos, então você passa e pode deixar agir no banho mesmo. É claro, gente, que as máscaras, quanto mais você deixar agir assim no cabelo, de 20 a 30 minutinhos o efeito vai ser melhor, mas é uma forma de cuidar do cabelo quem não tem tempo, né? Essa máscara, ela tem, deixa eu ver pra falar pra vocês, ela vem 500 gramas e o cheiro dela é muito, muito gostoso. Eu acho que essa máscara que vocês encontram, nossa, o cheiro dela é muito bom, nossa, sério, olha, me deu água na boca. Vocês encontram, eu acho, essa aqui lá no site da Left mesmo, eles têm loja lá, então eu indico essa máscara pra vocês. E ela promove, sim, uma hidratação, não é a hidratação mais profunda que eu já vi, mas é uma boa opção pra quem não tem tempo e pra quem quer fazer o cronograma capilar no chuveiro. E a primeira máscara de nutrição é essa aqui, é a óleo de coco da marca Nasca. Essa marca, ela é muito baratinha, é uma marca muito antiga, vocês encontram em loja de cosméticos. Eu não sei se vende em mercado, gente, eu nunca vim em mercado, mas eu sei que é facinho de encontrar. De todas as máscaras que essa linha possui, que é a linha Power Profissional, essa máscara aqui é a que mais deu certo pro meu cabelo, não é liberada, tá bom? Mas eu não me importo de usar produtos que não sejam liberados. E ela tem ação antifreeze, eu percebo que ela diminui bastante o freeze e ela vai agir no seu cabelo apenas em 3 minutos. Então, é ótima pra quem tem essa pressa, pra quem não tem tempo de ficar cuidando do cabelo. Outra máscara de nutrição é a minha, acho que é a minha máscara favorita de nutrição do momento, eu acho. A mulher, né, toda hora a gente tá mudando de opinião, que é essa aqui da Amandie. Eu recebi essa máscara aqui na minha caixinha da Glambox, quando eu participei do concurso, e eu gostei muito dessa máscara, tanto é que a minha vai dar pra passar só mais uma vez, porque não tem mais produto aqui dentro, eu usei muito, muito, muito. A tampinha é essa tampinha assim, ó, tampinha marrom, aqui em cima tá escrito Amandie. Então, se vocês encontrarem em algum lugar pra comprar, pode comprar, pode investir, que é uma máscara bem legal. E ela não tem parabeno, não tem sulfato, não tem petrolato, e fala que é indicada pra cabelo ressecado e desidratado, desidratado. E por fim, a última máscara que eu vou mostrar é a máscara de reconstrução. Eu sou apaixonada por essa máscara, a minha tá acabando, ela deve ter só um finalzinho, que é a operação resgate da marca Weed Care. Eu lembro que eu já indiquei pra vocês essa máscara num outro vídeo, e ela tem o tempo de ação também muito rápido, são apenas 3 minutos, e aqui fala que ela é anti-emborrachamento, então é ótimo pra quem tá com o cabelo emborrachado. Fala que ela vai promover uma reconstrução total da fibra, ela é rejuvenescedora, ela é repositora de massa, e ela vai proteger a fibra capilar, que ela previne pontas duplas, que ela controla o volume natural dos fios. Resumindo, essa máscara, ela é tudo de bom. Ela é pequenininha, ela vem só 300ml, mas ela rende bastante, porque um pouco... Ai, eu não tinha visto que meu cabelo tava feio assim, meu Deus! Mas ela rende bastante, porque um pouquinho que você passa, ela espalha bem assim, e ela tem aminoácidos e óleos vegetais. Então, essa é a máscara de reconstrução que eu indico pra você que não tem tempo, e que quer fazer o cronograma capilar no chuveiro. Então é isso aí, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se vocês gostaram, se ajudou você de alguma forma, não se esqueça de clicar em gostei. Vocês podem perceber que eu tô super acelerada, super animada, porque eu tô gravando vários vídeos hoje, e eu tô muito feliz por vocês estarem assistindo todos os vídeos que eu tô postando essa semana aqui no canal. Então é isso, deixa eu ir lá, que eu tenho mais vídeo pra gravar. Um beijo, meus amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Ó, tá engasguei. Ai, doida.